É isso aí moçada, chegamos ao final do ano de 2000, é hora de você parar e refletir sobre esse ano que passou, que Deus ilumine a todos vocês este Natal e que tenha um próspero ano novo, são os votos da Loja Itamação e de toda a sua equipe e também do DJ Wellington Moraes, que o ano de 2001 seja bem melhor que o ano que passou, Feliz Natal, Feliz Ano Novo galera! E pode começar a sonhar, este é o Danço Número 17 Especial de Festas, pra você dançar sem parar. E aí E aí E aí ? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I wanna keep inside of me your happy arms Especial de fetas Take and bring it to me Question more, I'm so slime I am ready for your ring Don't you ever leave me Question more, I'm so slime I will crush you when you're near I just wanna have some crazy happy time We'll dive inside of you You're my game, please come to me I'm just waiting, kiss me there and make it true I wanna be your virtual lover Let me, hey, let me, hey I wanna be your virtual lover Happy, oh, I Sophie, just let me take me over Let me, hey, let me, hey I wanna keep inside of me your happy arms I'm here looking for you Question more, I'm so slime And some love is what I want Could you help me, baby Question more, I'm so slime I will crush you when you're near Ay, 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 play with me, play with me Ay, 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 ay Ay, 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 play with me, play with me Ay, 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 ay I wanna be your virtual lover Happy, oh, I Sophie, just let me take me over Let me, hey, let me, hey I wanna keep inside of me your happy arms I wanna be your virtual lover Let me, hey, let me, hey I wanna be your virtual lover Happy, oh, I Sophie, just let me take me over Let me, hey, let me, hey I wanna keep inside of me your happy arms Lepi, 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 Lepi Lepi, 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 Lepi Lepi, 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 Lepi O Especial de festas 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 E aí 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 Tela Via! 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 Tela Via. Tela Via! Música Especial de festas 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 Especial de festas